Então, 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 desde DW Então persistir, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, afeiras naquele pique BJ, Charles e Silva, aqui você toma porrada Os melhores sonhadores, hoje vãs de outra conquista De ter feito nuclear, se acalçando até de troço Pra elas tristes, enfim, quase um de voz Uns até perguntam, por que tanto de perdite? Eu tô anossado, é o que dá, é de talice Uma caixa de surpresa, e um mundo faquitice Uma lua, nós dois de praia, mas não basta qualquer É em Santa Catarina, paraíso e mulher E o apê, já valendo a minha joia E o cavalinho, hoje era as casas para nós O que eu, duas patas, tinha cavalo de glóia Não vai ser fã na sério, pois hoje não é maquetão Dinheiro já foi mistério, foi comércio de cifrão Foi a luta com desejo, com mistério de verdade Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clavear DJ, Char inhal e Silva, bota pra moer nesse som Cabra da Peste